Música Neste fim de semana aqui no Brasil muitos gols pelos campeonatos regionais, olha eles aí Campeonato Gaúcho no Estádio Olímpico, Grêmio Itagua, Carlos Miguel escora o cruzamento e faz 1 a 0 Grêmio Um do Grêmio, Carlos Miguel abrindo o placar no Olímpico, 1 a 0 Grêmio Alcindo cobra o corner, uma bilha completa de cabeça, 2 a 0 Grêmio Itagua corre atrás, Van sofre pênalti de Groto Gilmar cobra e diminui, 2 a 1 no placar E veja agora o belo gol de Caio que recebe livre e toca por cobertura Veja como o goleiro Cruz estava um pouco adiantado, 3 a 1 Grêmio Caio cruza, Alcindo é derrubado na área, mas o juiz deixa correr, Mabilha amplia, 4 a 1 Grêmio Agora Alaércio faz grande jogada pela direita e cruza para Alcindo faturar, 5 a 1 para o Grêmio E tem mais, Mabilha pega o rebote do goleiro e fecha a goleada Veja de novo aí, Grêmio 6, Tagua 1, placar final Mabilha para o Grêmio, 6 a 1 no placar do Estádio Olímpico Mabilha para o Grêmio, 5 a 1, placar final